Olá, eu sou a Rai, tua prof de espanhol. E sabe aquelas palavras que são parecidas em português e em espanhol, mas que a gente não sabe usar muito bem? Por exemplo, ningún o ninguno, algún o alguno. Tem diferença de uso e eu vou te mostrar agora. Olha esses exemplos. No veo ningún libro aquí. No veo ningún libro aquí. Eu não estou vendo, né? Eu não vejo nenhum livro aqui. NINGUN. Por que eu usei o NINGUN e não NINGUNO? Porque depois da palavra NINGUN tem um substantivo masculino, ou seja, tem um complemento ali especificado. Então eu vou usar a forma curtinha, NINGUN. O significado é o mesmo, tá? NINGUN ou NINGUNO. Mas o uso é que vai ser diferente. Então, no veo ningún libro. Eu não posso usar NINGUNO nessa frase, porque tem a palavra LIBRO depois do NINGUN. Deu pra entender? Nos outros casos a gente vai usar NINGUNO. Eu vou te dar mais exemplos. Exemplo número 2. Hay algún restaurante por aquí cerca? Hay algún restaurante por aquí cerca? É o mesmo contexto. Algún y alguno. Nesse caso a gente usa o ALGUN, a forma curtinha, porque depois tem a palavra RESTAURANTE. É um substantivo masculino. Ou seja, tem um complemento ali. Porque tem esse complemento, tem o substantivo, a gente vai usar ALGUN. Algún restaurante. A gente não pode dizer ALGUNO restaurante. E aí, olha a resposta. Hay algún restaurante por aquí cerca? No. No hay ninguno. Agora sim eu uso NINGUNO, não NINGUN. Por quê? Não tem um complemento depois. O substantivo não está mais ali. E quando eu digo NO hay ninguno, já está mencionado ali pelo contexto que eu estou falando que não tem nenhum restaurante. Então, no hay ninguno. Agora, se eu falasse a palavra RESTAURANTE, aí sim seria NO. No hay ningún restaurante por aquí. Deu pra entender esse contexto? É o mesmo tipo de regrinha do NINGUN ou ALGUN. Pra o NINGUNO e ALGUNO. Está dando pra entender, né? Vamos ver mais exemplos. Necesito um bolígrafo. Tienes alguno? Esse alguno, eu já sei que estou me referindo a algum o quê? Bolígrafo. A tradução é caneta, tá? Caneta em espanhol é el bolígrafo. É uma palavra masculina. Então, tienes alguno? Eu não falo mais. Agora, se eu disser, tienes algun bolígrafo? Aí sim, eu coloco o ALGUN, porque depois vem a palavra bolígrafo. Vem o complemento ali, o substantivo masculino. Ou seja, o significado é o mesmo de ALGUN e ALGUNO. NINGUN, NINGUNO. Mas, a forma curtinha, ALGUN e NINGUN, a gente vai usar antes de substantivos masculinos. Agora, pratica aqui nos comentários uma frase usando ALGUN ou ALGUNO, NINGUN ou NINGUNO. Até la próxima!